A lagarta falsa-medideira é uma praga preocupante para diversas culturas, mas principalmente para a soja e para o algodão. Ela ataca lavouras de norte a sul do país. Na safra passada, a incidência desta praga foi maior até do que da helicoverpa armígera. A lagarta falsa-medideira é predominantemente desfoliadora. Já a lagarta helicoverpa é desfoliadora, pode atacar brotos e também pode atacar vagens, furar as vagens. O controle normalmente é controle químico, mas o agricultor deve dar preferência aos inseticidas que são mais seletivos, para ele evitar problemas no final do ciclo da cultura. Se ele aplica produtos que não são seletivos desde o início, ele pode ter problemas com populações elevadas de ácaro ou pode ter resurgência da própria lagarta falsa-medideira. O controle deve ser feito quando a densidade da praga alcança determinado ponto na lavoura. No caso da cultura da soja, o que se considera normalmente é 20 lagartas por metro, 20 lagartas maiores de 1,5 centímetros. Então, esse é o momento que deve ser feita a aplicação. Além da densidade da população da praga, tem que ser considerada a desfolia. Durante o período vegetativo, o que se considera é 30% de desfolia e durante o período reprodutivo é 15%. E a avaliação da desfolia deve ser feita na planta como um todo. Não fazer medidas, aplicações preventivas, porque são totalmente desaconselháveis e ter muito cuidado com os produtos que escolhe. E aí